Mano, vocês já perceberam, quando a gente tá com o squad fechado, a gente só ataca, só ataca. É, isso que eu ia falar. Não tá em 3 agora, só defende, que delícia. Thatcher, bora banir Thatcher. Olha, já deu pra ver que o Klan tá focado, o Felipe saiu, está ligado que ele volta rápido, e os outros dois não votaram. Assim que eu gosto, todo mundo em calço, certinho. É perfeito esse jogo. Mano, será que tem alguma coisa a ver se jogar com o squad fechado ou não, mano? Do que vai puxar, você diz? Não, esses bagulho de atacar, defender, ontem eu e o Bruno e o Felipe, aí só começou a defender também. Agora a gente tá em squad completo, mano, a gente só ataca. A gente não começa nunca, não é verdade? Olha, os caras gostam de rushar e separ de escudo também, né? Eu não sei de água. Mano, se eu tivesse o Echo, eu não escolheria ele agora, mas eu não tenho e nenhum de nós vai jogar com ele, então... Echo, Echo! Eu vou jogar de Echo, Felipe, eu vou jogar de Echo. Não, 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 vai não. Não, 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 não vou no turno. Eu tentei te esquecer, mas não deu, eu pensei que fosse mais forte do que esse amor, mas é a minha paixão. Mano, os caras, você viu que os caras vão ficar escondidos em pixel nojento, mano. Até excluir o Jackal e o Lezion, eu acho que eles gostam de vir de escudo e de rushar. Pelos estudos que eu fiz nos últimos anos em Harvard, cheguei a essa conclusão. Cobertura e home cheater, guys. Pelo amor de Deus, sem amadorismo, não é o meu turno. Home cheater? Não deixa eles me ver, não deixa eles me ver, que eu sou muito maior de todos. Calma aí, eu vou mandar mensagem pra eles que o pulso tá na cozinha. A gente, no PC, a partida nem começa, pulso tá na cozinha. Hã? Mano, vai ficar gostoso pra caramba, mas mexe bem certinho. Eu não acredito nada, você cair sozinho, os caras faz isso. Não, quando você joga sozinho, os caras fazem, tem vez, eu já vi na live do Nesk, dos caras, quando eu ficar um só, os caras não tem paciência de esperar, eles contam onde tá, mano, e não deixa o cara jogar. Em ranqueada, mano. Boa. O Bandit já tá parado já, o Bandit já tá parado. Felipe, põe um aqui do lado, aqui ó, mais importante aqui, ó, mais importante aqui. Já, paredão sim. Mano, achei mó da hora, o dia que o Felipe veio marotar nessa janela aqui, e o André colocou o Kesto. Eu vou ficar pra baixo, qualquer coisa vocês avisam, que eu não sou... O Bandit tá parado, mano. A gente tá com a menos, não fica longe. Salve, rapaziada. Salve. Os Nilton. Aqui atrás tem, hein. Aqui atrás tem. Acho que vão entrando na argilha ali. Janela, 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 janela. Tem um bis no corredor, já. Ai, tá, tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Aqui, ó, tem um bis aqui, ó. Pega pra baixo, vem pra baixo comigo. Vem pra baixo comigo, Gui. Vem pra baixo comigo, Gui. Mano, tem um bis no corredor já. I kill comigo, I kill comigo. Peguei o blitz. Peguei a Twitch. I kill aqui, ó. I kill lá onde eu pinguem, lá. Esqueci o nome de lá. Esqueci o nome de lá. I kill tá lá na perto do Nagini. Corredor, corredor malas. Corredor malas. Em cima de você, Guizão, quase. Eu sei, outro. Eu vou tentar fazer C4. Não joga C4. Já pegaram. Ah, não, não pegaram, não. Corredor, corredor do sofá redondo. Fê, pinga pra mim se der. Se der pra fazer C4. Caso der. Não, não dá, não dá. Ela já saiu, ela já saiu. Tá. A do Kaib acho que tá lá em cima, viu. Tem alguém no sofá redondo? Tem alguém no sofá redondo? Acho que o sofá é redondo, hein, guys. Não. Guys, já tá no corredor aqui. É, I kill tá no corredor. Tô exportando a LT pro real pra você, Felipe. Aqui ainda. Guys, vão entrar, guys. Já tô no A e no B aqui. Tô indo, Fê. Tô indo. Tô indo. Vai, vai, vai tranquilo, Lugito. Entrou, tá aqui. Tô exportando ele em... A kill tá aqui ainda? Tô na porta, man. Tô na porta, A kill. Qual porta? Calma aí, calma aí, calma aí. Acho que ela entrou, já. Dentro do bomb, dentro do bomb, dentro do bomb. Aqui, ó. Ainda tá do meu lado. Tá do meu lado. Forgada, mano. Vocês acham de eu mudar meu nome pra... Renato? Estava querendo mudar o meu pra... ...Rodrigão. Será que eu consigo... ...eu tenho que pagar igual na PC? Mas essa parede é uma merda, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Antes de fazer o Jammah. A pared foi reforçada. Devei alguém. O Blitz de escada. Caralho. Loading mag! Caralho. Ganelão comigo. Pega a Twitch na costa. Em cima de mim, em cima de mim. Tava na ruína, velho. Tá no meio da muretinha. Mano, gasta muita munição pra abrir essas porra, mano. Olha, se liga. Cadê a Manaus? Tô embaixo. Desse de novo. Em cima da varanda. É bugado essa merda, mano. Cássio. Cássio. Não dá cara, em dois minutos eles vão ficar... Onde tá o Blitz? Onde tá o Blitz? Tem um cara na... Na... Aqui, mano. Na... 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 Aqui aí, ó. A IQ tá lá atrás. Lá onde o Glass fica? Tem um cara no teto. É, um no teto e a IQ lá onde o Glass fica. Brandão daqui. Lá onde o Glass fica. Lá onde o Glass fica? Lá onde o Glass fica? Lá onde o Glass fica? Ela ta ai na varandinha? Não tem sobate, cara. Acho que ta a sala da... Sala de malas ai, o guiseiro. É o Thermite, ta ai de fora. Derrubei o Thermite. Pegaram. O que está acontecendo? Ah, eu vou ver em 3 momentos. Não, de boa, de boa, acontece. Tá em baixo, tá em baixo. Nesse rumo, nesse rumo. Tira a cara aqui, tira a cara. Tira a cara aqui, tira a cara. Oh, caraco, raibu. De boa, fé. O bombe ta onde? Em cima ou em baixo? Em cima. O bombe ta com os caras. Ele vai ficar atirando pra gente aparecer mesmo, só não aparecer. Mano, eu acho que entrou. Não, não, não. Ta longe. Então foi em baixo. Puta correria. Ai ó. Nossa senhora, errei tu. Meu Deus do céu. Tem a mina ai baixo. Escada abaixo. Nossa senhora, mano. Eu peguei ela de lado, mano. Essa MG eu estufrei o botão. Se tivesse de doze, teria dado uma só. Esses caras gostam de ruxar mesmo, por isso que eles baniam o Lazio. Peguei a Twitch e a Zofia de costa ruxando as duas rodadas, mano. Eles nem drona, eles só vai. Mano, a C4 você joga ela e o bagulho vai do seu lado, mano. Praticamente. Tá muito fraco. No PC parece que você dá um soco nela, né? Você joga pra cima e dá um murro. É porque vocês tem que jogar... Quando vocês forem soltar ela da mão... Não, Fê. Mas eu quero a facilidade do PC, Fê. Mas é o que eles fazem, mano. Não, mas no PC ela vai de qualquer jeito. Mesmo que você não faça. Não vai, Gui. Felipe, você nem tem PC, mano. Quem tem é nós. Ah, é sparedão, hein? Red-grão, caralho. Red-grão. Odeio que eu fude criando esse bagulho aqui, mano. Entrou, entrou. Peguei. 10 segundos mais. 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 A proposta é localizado na área. 10 segundos mais. Mas eu coloquei uma câmera lá. Se ninguém destruir, talvez a gente consiga usar. Se não ficar pingando também, né? Barrica aqui. Barrica aí. Doc, eu vou ficar na câmera Tão dronando a sua costa Doc, Doc, te viram de costa Doc, um drone do bar te viu de costa Doc A Ashe tá vindo Jäger, Jäger, acelera que você vai pegar a Ashe Vai mirando Ah, para Ashe tá bar Tem outro, Jäger, são dois Não, são três, três no bar Ashe, Twitch e Zofia São três no bar Eu tô saindo Vou tacionar Vou por cima na escada Tem mais um lá Na bar rosa Beleza Oh, Thermite corredor Thermite corredor, Barazoo Barazoo, Thermite Dina aí, ô, Bizet Tá Tweet corredor, foi para Barazoo Barazoo O saguão principal, acho que tem um cara Vai vindo ali onde eu tava, o Felipe Daqui, ó Daqui, ó Thermite me droneou aqui Ah, matou aqui, ó Entrou dentro do bombe já Nossa, tô indo, Fê Tá explodando Consegue pingar? Mas derrubei, derrubei a Twitch Derrubei a Twitch Derrubei a Twitch Derrubei a Twitch Tweet tá no chão Sendo avistado, sendo avistado É aí mesmo, Gui, na sua direita Não deixa levantar, não deixa levantar a Twitch Ah não! Ah, ele tava do lado da porta, mano Eu vi um cara Ah, ele tava plantando aí, velho Eu vi a Twitch lá atrás, atrás do bombe, mano Eu pensei que o cara tava plantando lá E ela tava lá parada mirando no bombe Por isso que eu puxei da C4 Ah, mano Que entregada Três contra dois, mano Os moleque ruim de doer Deve ter ido na arma, né, Felipe Eu derrubei a Twitch, mano Tá ruim? Eu tava sendo pingado, Fê Por isso que eu fiquei com receio de ir Porque comigo sendo pingado Achei que ele não ia levantar a Twitch Que ele ia tentar me marcar Não, então Eu joguei a C4 Eu joguei a C4 Porque ele levantou ela muito rápido Eu derrubei, eu derrubei ela Eu derrubei ela, sim Caralho, mano Absurdo de rápido E daí Só que quem me matou Foi o Thermite, Manoel Quem me matou Foi o Thermite da porta Mas é o bombe de trás, lá Vamos descer pelo coisa, Gui Mas eu não tenho nada pra abrir o alçapão, mano Então eu deixei, né, entra pela janela É, pode ser Eu tô com o drone lá já O meu tá no corredor aqui, ó Fechou É, lá embaixo vai fazer spawn na janela da cozinha Ah, nasci no lugar errado Embaixo? É, embaixo Bora pegar ela, então, Gui Ah, é embaixo do bombe, Moranze Vamos pela costa mesmo Eu vou, calma aí Deixa eu fazer rapel e subir, pelo menos Tô subindo Pode entrar? Tô, calma Não dronei ainda Puxei agora Não A ela tá aqui Manoel Oi A ela tá no corredor aqui, ó Embaixo? Embaixo? É, ela tá no corredor aí, Manoel No corredor Corredor de baixo, Moran, Gui? Em cima, Fê Em cima No primeiro bombe, Fê No primeiro bombe É na principal que ela tava, meu Ah, eu achei que você ia entrar, Mano Ah, mas dá pra entrar? Bora, Gui Agora já foi O Felipe tá aí Tá aqui em cima, aqui, ó Ela abriu o sapão, hein Tá em cima, tá em cima, tá em cima Banga, banga Banga, banga com o Subo Ó o sapão, o sapão Pegou, Moraes? Não, ela não tá mais aqui, não, Gui Um que tava no o sapão, peguei Pulo o sapão, Gui Pulo o sapão, pulou o sapão, Gui Pegaram, pegaram Sai daí, Twitch Deixa eu jogar o Nômade lá Rapidão Pronto Twitch, tô com você Vou plantar, vou plantar, vou plantar do lado da Twitch Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Boa, mano Mano, eu comecei a dar tiro no cara pulando ao sapão, mano Ele caiu no arjeb, mano Ele regaçou a parede, ele caiu lá na cozinha, mano Eu vi isso, velho Mano, o malu caiu lá na cozinha, velho No banheiro da cozinha, lá Nossa, velho Quebrou ali, feia a parede? Quebrou a parede, Guizão Caralho, mano Ele atravessou, ele caiu quase na cozinha, mano Eu vi ele lá na cozinha, mas eu não sabia que tinha... Caralho, cadê ele? Eu vi ele na cozinha, mas eu não sabia que tinha quebrado a parede Eu achei que você tinha quebrado ela na bala Não Caralho Tanto que na hora que ele caiu que eu comecei a atirar, mano Eu perdi ele de vista, mano Ó a sorte dos caras, mano Ele caiu atrás da parede ainda Isso aí, eu vou de encontro com isso, cara É a principal em cima, é a principal em cima, mesmo Vamos de novo ir no pra trás aqui Deu bom Agora é a principal zona, vamos abrir o paredão lá A janela? A TV Tava pro narguilha, então Beleza O meu tá aí embaixo, cozinha A energia ainda tá pelo narguilha, então Aham Ah, sei lá, perto da piscina, lá Ah, na piscina eu não nasço, porque lá eu não sei onde tem spawn Vai fazer spawn, guys, vai fazer spawn Na onde eu acho que o Manuel tá nascendo, deixa eu ver Não, é a Ashe, Felipe Não, a Ashe tá aqui também É, olha lá, o dock Destruiu o maestro Destruiu o maestro Destruiu o maestro do sofá redondo Estruiu o maestro Estruiu o maestro Estruiu o maestro Escada abaixo agora Marca aí que tá subindo Marca aí que tá subindo Ele pegou meu drone? Pegou Fui balado, mano Fui balado lá pelos cordões Coloquei doc na corda, não Pega Pega Os caras, os caras Mano, pega aí, velho O cara caiu de novo, Moraes Deixa eu cegar ele Ah, agora ele vai ficar Tô indo pro sofá Bota o outro Tem que fazer, né? Tem que fazer, né? Vou dronar bomba e vou dronar a sofá redonda Eu estou reloadando Tem um kerto rotacionando em um de vocês, velho Ele tá na qualia, ele tá na qualia Ele tá abrindo sinuca Ele tá abrindo sinuca Cuidado aí, abrindo sinuca Atente você, do Khab, cuidado Eu não sei, deixa ele passar Ele tá minando aí na porta Deixa eu cegar ele Relax, relax, ele tá abrindo Ta indo ainda, subindo você Cofau, eu já tô Bora, 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 bora O dock tá embaixo O dock tá no bar embaixo Bora, bora, bora Cofau aberto Eu tô subindo de novo Escada corre Peguei, peguei, peguei Não tem no mar Caralho, filha da puta Ele morreu agora Minha intel Pô Tem um colega nosso Que vai entrar agora, mano Vocês estão em dois? Combi Ah, o Jonathan entrou Valeu, mano Valeu, mano Valeu, mano Sempre joga mais três daí